Esta simpatia poderosa, consagrada, é conhecida por fazer sempre a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor. A força dessa simpatia ajuda sempre a trazer, se rastejando aos seus pés. Esta poderosa simpatia tem a força na energia espiritual, para que a pessoa venha a implorar, se ajoelhar aos seus pés. Pela sua paixão, pedir misericórdia, perdão para você. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like. Para poder trazer mais simpatias para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais, cumprem o Valeu Demais, para ajudar o canal. Trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos. Jogos de Búzio e Ixu e Pombogira. Pacto de Lúcifer e de Lilith. Por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final. Vamos à simpatia. Duas velas brancas. Uma vela vermelha. Uma fita vermelha. Uma manga. Na parte de baixo da vela, até o pavio, escrever o nome da pessoa por sete vezes. E quando você for escrever na vela, mentalize o seu amado. Vá pedindo para que ele esteja sempre ao seu lado. Para que ele venha a implorar o seu amor. Pedindo com alta segurança, força, dizendo, eu quero que ele venha. Ele é meu. Escrever o nome do seu amado primeiro. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. Três vezes. O nome. Seis. Sete vezes. Acender. A outra vela branca, que é a sua, vai escrever também por sete vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. E sete. Acender a vela. Por junto da outra. Três. 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 Pegar uma vela vermelha e escrever o nome do seu amado por sete vezes. Essa vela aqui, vocês vão fechar as mãos, fechar os olhos e mentalizar o seu amado. Pedir para que ele venha o mais rápido possível, para as suas mãos. Vamos lá, fechar os olhos e mentalizar a pessoa amada. Pedindo as energias dos astros, firme essa vela, consagre ela e a força necessária para trazer o seu amor aos seus pés. Vamos fechar os olhos agora e mentalizar. Pedindo as energias dos astros, firme essa vela, consagre ela e a força necessária para trazer o seu amor aos seus pés. Continuem na mesma sintonia para trazer o seu amado. Agora vamos acender a casa. Pegar o papel, escrever o nome do seu amor primeiro. Por cima, você vai escrever o seu nome. Fica mais ou menos assim. O nome por cima do outro. Fala mais ou menos. Pegar o papel, добрar sete vezes para o seu lado. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e pôr dentro da manga Ó aqui, aqui dentro, tá vendo, pegar a fita, vergonha, enrolar e pedindo, mas com fé, não adianta você fazer por fazer a simpatia, você tem que fechar os olhos quando estiver enrolando, aqui ó, a fita, e mentalizando o seu amor, tá? Vamos lá, lá dentro da nossa fala assim, eu quero ele de novo, ou ela de novo, nas minhas mãos, que seja a o mais rápido, que venha o mais depressa possível, que venha agora, e que seja só meu para sempre, e quando for amarrar aqui, pense nele, na pessoa que você ama, que você adora e você quer, tá? Vamos lá? É só dizer, amarro quem? O seu nome e o nome dele. Ele faz o nome, tá? Amarro quem? O seu nome e o nome dele. Amarro quem? Amarro quem? O seu nome e o nome dele. Põe as mãos, as duas mãos, e peça. Feche os olhos e diga, olhando nessa simpatia entre as velas, e peça. Ele é meu para sempre. Ele vai vir para mim. Agora, ele ou ela vai ser meu para toda a minha vida, e jamais vai fugir das minhas mãos. O que ele me pertence, e sempre há de ser meu, não adianta fugir. Aonde você estiver, você vai vir com toda a minha vida, vai vir de rastro, apaixonado, louco de amor por mim. E não adianta fugir, porque a linha dos espíritos, as forças espirituais, já estão em seu caminho. Você só terá paz, quando estiver ao meu lado. Esta é a força aonde eu quero, e deposito ao universo. E eu sei que tudo que eu falar agora, vai para o universo, e vai vir para mim. Assim eu creio, e com o Deus. Amém. Depois dessa manga, você põe numa rua, um jardim, uma praça, ou numa mata.